. 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 Também acham que as atrizes acham que nós temos vidas fabulosas. Não sabem que vocês começam a trabalhar às oito e às sete da manhã, e que às vezes gravam 14 horas seguidas. E ainda tem chuva, frio, doentes, tudo, temos que lá estar. Com dor de barriga, com não sei o quê, temos pena. Eu às vezes digo aos meus alunos, quando estive no Paquistão, quando foi logo após os atentados do 11 de Setembro, eu no dia seguinte estava já a caminho do Islamabad. No dia 12. Logo a seguida do 11 de Setembro. No dia 12 já estava de partida para Islamabad. Foi no mesmo avião que o Paulo Camacho da SIC. Às vezes digo aos meus alunos, lá está, as histórias reais. Eu estive três semanas no Paquistão a comer aquele carneiro, que sabe mesmo a carneiro, que é horrível, a comer carneiro com as mãos. Chamado biodesagradável. Pronto, quer dizer, vamos lá ver se nos entendemos, não é? Portanto, isto tem... Há aqui um outro lado, não é? Não, não, isto não é tudo grandes penteados, nem grandes vestidos, nem grandes festas. Também há as nossas festas anuais. Não é um ambiente complicado. Mas depois também há estas situações da vida jornalística no terreno, estas experiências internacionais. E foram três semanas a comer o carneiro com as bonzinhas. Mas vou só dizer uma coisa. Sabes que isto agora... Pois, mas é isso que... Não é só a pessoa... Está bem, apresenta-se bem, porque está ali, tem que se apresentar bem, pronto. E pode ir, já estás bem. Já te fizeste muito, já te trabalhaste muito. Ah, pois já! Exatamente. Mas as pessoas também se esquecem. Naquela questão... Hoje em dia acontece quando existe um tipo de crítica. Agora vou falar em relação àquela entrevista, por exemplo, do Leandro. Sim. Só para ter aqui uma... Para esclarecer o que eu penso. O que eu penso? Não, deixa-me só ver o meu ponto de vista. Está bem, mas deixa-me só ver o meu ponto de vista. Hoje em dia também é muito fácil criticar. As pessoas vão para o Facebook, criticam. E depois aquilo vai por arrasto, que é o fenómeno das multidões. É, alguém diz não sei o quê, e a outra pessoa... Ai, disse aquilo. Pronto, não pensou aquilo, mas como é que ela disse? Já está... Existe este fenómeno. Sabe o que é que costumo dizer? É uma frase perfeita. É do Sam The Kid, que é um rapper. Ele diz que são os gangsters das teclas. É completamente. É terrorismo. É terrorismo. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é mais do que isso. É bullying. É tudo. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que as pessoas lidam muito mal com os sucessos umas das outras. Também. De uma maneira geral. E eu acho que essa... Em todo o mundo, mas cá em particular. É. Em todo o mundo. Acho que nos Estados Unidos não. Em todo o mundo. Ah, sim, sim. Também. Nos países anglo-saxónicos com olhos podem vir de lado e queres ser como eles. Trabalhas para ser. Exato. Não é? Pronto. Aqui destróis. Aqui não. Aqui não queres que... Que ele seja. Que ele tenha sucesso. Não queres que aquela pessoa tenha sucesso porque tu não consegues ter o sucesso dela e portanto não queres que ela tenha sucesso. Em vez de te inspirares no sucesso de... Não, não. Não é assim. Deixa-me só dizer uma coisa. É porque eu percebi a tua pergunta ali. Independentemente de que as pessoas digam que tu tens dinheiro ou se não tens dinheiro, não sei o quê, mas tu trabalhaste para isso. Não interessa nada. E que tu tenhas feito a pergunta. Eu percebo é que... O que é que o miúdo daquela idade é que tu já tens uma idade, tens dinheiro, se tens dinheiro ou não tens, é um problema teu, mas trabalhaste para isso. Mas o que é que o miúdo daquela idade, numa situação... Quando o país está... Isto agora vou levar eu para as críticas todas assim... Pumba, pumba, pumba... Não, não. Toda a gente já morreu. Não, não. Toda a gente já morreu. É só para ficar aqui esclacido e o que é que eu pensei? Pronto. Se calhar tu ali naquela posição, não sei se... Não sei, porque a mim não pescou nada. Não, eu acho que foi mais... Não foi tanto conteúdo, mas foi mais o... A forma, a modelação da voz. Então pronto, não sei. Talvez. Eu acho que sim. Eu acho que... Em termos de substância... Era ele responder. Em termos de substância, a pergunta faz todo sentido, que é como é que um jovem que vive exclusivamente de uma mesada olha para o país e para os jovens deste país? Portanto, basicamente foi esta a pergunta que eu formulei. Pronto. Portanto, esta pergunta... Isto não é comparável a uma pessoa que trabalha e que viva do seu ordenado, porque trabalha, ou de uma pessoa que já trabalhou 34 anos e que em circunstâncias normais até já poderia estar reformada. Não. Portanto, a pergunta em termos de conteúdo era esta. Como é que um jovem que não trabalha, que era o caso, e que vive da mesada que a mãe lhe dá, olha para o país, olha para os outros jovens e olha para si próprio enquanto figura que projeta uma ostentação. Pronto. Projeta uma ostentação fora de comer. Bom, o problema em televisão é que tu podes fazer a mesma pergunta, mas se o teu tom de voz estiver mais tenso, estiver mais duro, isso configura uma imagem, configura um ataque, configura uma agressividade. Como se estivesse a condenar com a pergunta. Exatamente. Percebes? Ou seja, se eu tivesse feito a pergunta conforme a estou a fazer agora, provavelmente porque é uma coisa, é uma pergunta óbvia. Que todos queriam que tu fizesse. Exatamente. Pronto. Eu teria feito? Exatamente. É uma pergunta óbvia, não é?